Olá pessoal, tudo bem? Com vocês eu sou a Natasha, bem-vindos ao meu guia de missões do Ato 4 de Diablo 2 Resurrected. O Ato 4 é bem curtinho porque ele foi feito para ser o último, né? E aqui o Tirael tá aqui agora, ele vai ficar aqui o resto do jogo. E beleza, a gente tem a Pedra da Alma do Mephisto que pegamos dele no final do Ato 3. E aí a gente vai prosseguir aqui e fazer um passeiozinho, tá? Então a gente chega nessa área aqui, Steps Externa, Outer Steps, e a gente tem que encontrar a próxima área. Só tem uma área ligada a ela aqui, tá? E chega aqui. Planície do Desespero, Plains of Despair. Aqui você tem que encontrar o Izual. Izual. A hora que você encontrar ele, ele vai vir correndo. Aqui, ó, Izual, tá? Esse monstrengo aqui. A hora que você matar ele... Nossa, ele tá forte. A hora que você matar ele, vai fazer um anjinho aqui e tal, você conversa com ele. E aí a quest vai falar pra você voltar pra cidade e conversar com o Tirael. Quando você conversar com o Tirael, vai completar a quest, você vai ganhar dois pontos de skill. Muito legal, tá? E aí você continua até chegar na Cidade dos Condenados. Eu já tô aqui no Waypoint, mas, ó, o caminho tá aqui, ó, tá bem próximo aqui, né? Ah, tá perto aqui, tá? Você vai, então, entrar aqui no Hill de Chamas, River of Flame. E aqui, em algum lugar, você vai encontrar a Forge Infernal, o Hellfire Forge. E aqui tem o Refasto. A hora que você matar o Refasto, ele vai dropar um martelo. O Hellforge Hammer, em português não sei o nome, ele não dropou porque eu já fiz a quest. Você vai equipar ele, você vai quebrar esse altar. Quando você quebrar esse altar, você vai ganhar bastante joias, tá? Gemas, né? Joias, gemas, a mesma coisa. E uma runa. É garantido que ganha uma runa. E beleza, aí completou, tá? Então você destruiu a Pedra da Alma do Mephisto. E aí você continua pra aí enfrentar o Diablo. Diablo. E aí, sempre nessa direção, você vai encontrar o Waypoint aqui. E aí, vamos lá. Pra enfrentar o Diablo, na primeira vez, provavelmente, você queira matar tudo que tem aqui. Porque se você morrer, você pode voltar andando, tá? Mas, especificamente, pra matar o Diablo, você precisa fazer pouca coisa. Tá vendo os selos aqui, ó? Você tem que abrir o selo. Abrir o outro selo. Um dos dois selos vai chamar uma galera. Nesse caso aqui, ele vai chamar... Deixa eu ver... Bom, o cara morreu, tá? Então, um dos selos chama a galera. Aqui, que tem um dos mais difíceis, que é o Lorde D6. Então, você abre o selo aqui. Abrir. E aí, o Lorde D6 aparece aqui, tá? Ele não vai dar nem pra ver que ele já morreu, tá? Então, tá vendo? Não precisa, necessariamente, matar todo mundo. Mas, se você estiver fraco, você não vai dar conta, né? E aí, eu vou abrir outro selo. E vai vir aqui mais um... Mais uma gangue. Agora, são as gárgulas. E aqui, eu esqueci o nome dele também. Aqui. Aí, já passou, tá? Repara que os bichos estão vivos. Quando eu ativar o último selo, morre todo mundo. Tá? E aí, vai mudar de cor o cenário. E... O Diablo vai aparecer. E pronto. Matou o Diablo. E... Acaba. E aí, você mata o Diablo aqui. Pronto. Não tem nada de interessante aqui. E aí, você vai conversar aqui com o Tirael. E vai ter opção de viajar pra Harugat. E aí, você vai estar no Atos 5. Então, é isso aí, gente. Deixa seu like, se inscreva no canal. Assista o próximo vídeo. Tchau, tchau.